Nessa quarta-feira terminou a última fase das eleições legislativas no Egito. Essa terceira fase registrou uma alta participação. As eleições para o parlamento, composto por mais de 400 cadeiras, são as primeiras desde a queda de Hosni Mubarak. Os resultados finais das três rodadas eleitorais podem ser anunciados no dia 13 de janeiro.